Vamos ao quarto lançamento de hoje, então a gente tem aqui o My Sassy Girl, Minha Garota Atrevida, lançado no dia 21 de junho, é um drama chinês de 24 episódios de 28 minutos de histórico, mistério, comédia e romance, mais um draminha aí de época, mas tipo comédia romântica, tá? Vamos aqui, vamos lá, ver um pouco sobre ela, pessoal vai me dizendo se o áudio tá ok, pra eu ter certeza que tá tudo bem. Gente, a gente tem aqui aquele rapazinho que fez o drama do gato, lembra do White Cat Legend, aquele menininho que ficava meio com cara de tristonho assim, com a nuvem preta na cabeça? Ele também fez uma aparição em The Dobler, se eu não me engano, ele é o rei, né, do país vizinho, eu acho que era ele lá, pelo menos na minha cabeça sim. Então tá aí, agora ele vai protagonizar um draminha dele, olha que legal, a gente tem o Jin Ji Aen, como o Lin Kim Kyu, e a Huan Yi como a Lu Nan Yi. Adoro ver atores que eu gosto de outros dramas maiores, que eles estão como secundários, fazendo os seus próprios dramas, né, eu acho muito legal quando eles conseguem. Então vamos continuar aqui, tem o restante aqui do elenco, né, gente jovem, você vê que é um elenco jovem, é que, é aqueles dramas que eles fazem pra lançar novos atores, né, a gente sente sempre isso. Ah lá, o cartazinho dos dois juntos aí, bonitinhos, lindos, maravilhosos, todo o elenco muito jovem, a galera aqui tudo bonitinho, os pastelzinhos jovens aí, a atriz também é muito bonitinha, vários cartazes muito legais, Aí ó, bonitinha, gostei, e ele, o rapazinho eu gosto, gosto muito dele desde que vi ele lá no Right Cat Legend, né, achava o personagem dele incrível, gente, textão, respira, Ah, vamos lá, gosto de sinopse assim? Não, não gosto, mas vamos lá. Lunan Yi e Lin Kim Kyu foram companheiros inocentes da juventude. A diferença de status sociais não os impediu de se apaixonarem secretamente. Quando eles estavam prestes a fugir juntos, a felicidade pela qual ansiavam torna-se coisa do passado. Eles se separam por causa de uma carta de despedida e quando se reencontram, seu coração ainda bate forte. Lunan Yi, filha de um comerciante, e Lin Kim Kyu, filho de uma família nobre, eram amantes de infância que prometeram um ao outro o resto de suas vidas. Numa noite de tempestade, quando se preparavam para voar juntos longe e alto, eles se separaram. Três anos depois, Lin Kim Kyu torna-se prefeito de Jinzou, enquanto Lunan Yi torna-se uma romancista popular. Ao assumir o cargo, Lin Kim Kyu, que é novo no cargo, pretende aplicar medidas rigorosas. No entanto, Lunan Yi se envolve em um caso de assassinato por causa de sua escrita. Ao se reencontrarem depois de todos esses anos, os dois ex-namorados começam a se vingar da dor que vivenciaram no passado. No processo de trabalharem juntos, em um caso para descobrir a verdade, a história de se apaixonarem novamente começa. Então tá aí, certo? A super sinopse aqui da história. Sinopsisona. Vamos ao trailer. Deixa eu tirar a musiquinha aqui de fundo. Vamos tirar a musiquinha de fundo. E vamos ver o trailer. Vamos lá. Hum, hum, hum. Então, ele é ali, né, tipo, magistrado ali, o governador da cidade. E ela vai ser, tipo, uma criminosa. E eles são namoradinhos de infância que não conseguiram fugir juntos. Ai. É, Alessandra, bora voltar aos dramas chineses. Shirley, minha irmã odiou a série de entrevista com vampiro. Tem muita lacração. Ai, pois é. Eu não vi. Eu não vi por isso, tá? Eu fujo. Eu vi, eu vi e revi Buffy Angel várias vezes. David Borenanza, né? Como a Angel é... David Borenanza, né? Esse nome, como Angel, era um arraso. Nossa, ele é muito gato. Meu Deus do céu, que homem maravilhoso. Mas você sabe que tem... Tem o Lorinho que fazia... Era Spike, era Spike. No melhor Spike. Eu também era viciada naquele Spike. Lu, vamos voltar para a China. A musicária não é vampiro, é caminhante noturno. É, gente. Não é vampiro. É caminhante noturno que caminha pela noite e não gosta de sol e tem a vida eterna. Alessandra, remake. Samira, esse Sassy Girl é meio que remake, não? Então, tem várias histórias que tem esse My Sassy Princess e My Sassy Girl. Tem uns na Coreia, né? Que se passam em tempos modernos e se passam em tempos antigos. Todos eles meio que... Eles seguem o mesmo tipo de história, mas não necessariamente eles são remake um dos outros. Todos eles que eu vi, eles não têm a história igual. Mas eles partem do princípio do que a garota é atrevida. Né? Então, acho que eles... Não chega a ser um remake, não. Mas é aquela mesma ideia, sem dúvidas. Né? Alô, musicalia, sanguessuga. Ator do gato feio, tô fora. Não é nada feio. Ah, tadinho. Vamos continuar aqui. Eita. Ó, o assassino... Nossa, ainda tem sangue nas mãos da guria. Meu Deus do céu. Né? É, Alessandra é irmão da menina Veneno de Doble. Ele mesmo, né? Fez o imperador da terra vizinha. É... Samira, já vi esse nome em algum lugar? Ah, sim, mais Sassy Princess, mais Sassy Girl, mais... Tem vários dramas, tanto os coreanos como os chineses, com esses nomes. Né? Realmente é uma coisa que eles fazem em várias situações. Chile, já vi um ator de Denta Média aí? Ih, já reconheceu alguém aqui? Alessandra, esse tem no Asa News. Os Feios Arrumadinhos de Zé Musicales. Sinopse e redação, Alessandra. Nossa. Alessandra, tem dois BL de vampiro pra ser lançado. É, BL é difícil, né? Mas a gente não perde a esperança. Patrícia Jesus, olha essa sinopse. Musicale, o ator de Denta Média é o único que eu gosto aqui. Samira, BL de vampiro já lançou. Nhi teve mais Sassy Girl e mais Sassy Princess, coreano. Também Sassy Beauty nos dramas chines. É isso aí. É isso aí. A Samira tá querendo saber qual é o ator. É, Musicale, que BL de vampiro que lançou? Quero ver agora. Ela não tá sabendo. Nem eu, gente. Fala aí. Vamos continuar aqui. Ela é uma cabeça. Em cabeça. Hum, ele meio que faz ali um CSI, gente. Interessante, interessante. Lu, a sinopse é maior que o drama. Pior. Shirley, eu também, Musicale, é aquele vilãozão que gostava de cortar a língua dos outros. Ele é gatíssimo. O pessoal reconheceu, é o gatíssimo. Ai, deixa eu ver aqui. Alessandra, verdade, testando a leitura da professora Maíra. Fui bem na leitura, gente. Fui bem, né? Ali, que sinopse grande. Patrícia, não me lembro qual é o streaming. Musicale, eu adorava aquele vilãozão psico, Shirley. Hum, o pessoal falando aí de Denta Média. Vamos continuar aqui. Outro buraco negro, né, gente? Temos que fazer a live, né? Ó, carinho. Ih, ó, ele vai pagar cena sem caminho. Magrinho. Tá vendo, gente? Tem gente que bota seus ossinhos pra exposição também. Tem que agradar todos os gostos, entendeu? Meu, vou até dar uma voltadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouco. Ah, ele entrevista com o vampiro a série no Prime Video. Lu, esse eu vou passar por falta de tempo. Musicale não é vampiro. Ele só bebe um líquido vermelho com muito ferro. É, gente, o Vengo não é vampiro. Não pode falar essa palavra. Tá proibido. Vamos continuar aqui, vamos lá. Ó. Olha lá, ó. Exposição dos ossinhos, gente. Hum, beijo. Hum. Bom, parabéns, ó. Tirou a camisa e ainda beijou. Parabéns, parabéns. Não veio fraco não, rapaz. É isso aí. A gente quer, assim, parabéns. Gostei. Patrícia, esse não tem queima. Eu passo. Olha só, né? Depende do ponto de vista, né? Quem gosta aí do magrelinho, né? Fica feliz. Oi, Luzia. Boa noite. Musicale. Live de um tamerde pra ontem. Tem que fazer, gente. Tem tanto drama antigo que eu tenho que fazer live. Tem uma lista gigante. Mas o lançamento, deixa. Deixa nada. E minha promessa de ver. Goodbye, my princess. Que eu não cumpri até hoje. Shirley. Maíra, esse protagonista tava na raposa. É o defunto da Young Mi. É essa protagonista? Tava na raposa? É o defunto? Da Young Mi? Sério? Não, não. Esse protagonista, não. Não é o defunto da Young Mi, não. Não, 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 não. Não é o... Não é. Tá confundindo, Shirley. Esse atorzinho aqui, não. Ele tá lá no White Cat Legend. O defunto da Young Mi é mais velho. Bem mais velho. Hum. A Young Mi aqui adora uma necrofilia, né? Como eu falo. É. Se é isso que ele tá falando, não é. Não é o mesmo ator. Samira, o vilão de The Untamed me gerou ranço. Patrícia, adoro quando tem cenas com pele, viu? O rapaz fez a exposição da figura. Deve ser a última cena. A música. Ele adora o Magrelinho, gente. Eu também gosto, né? Adoro o Lu e o X. Mas o defunto tá aí. Eu vi no trailer. Ah, pode tá aqui. Tá aqui. Beleza. Eu não cheguei a reparar nele, Shirley. Se você tá falando que ele tá no trailer... Beleza. Ele só não é o Prota. É isso que eu quis dizer. Mas ele tá no trailer? Tá ok. Então temos o defunto aqui, gente. Da Young Mi. Quem gosta de osso é cachorro. Ah, meu filho. Um osso igual a um X. Eu queria, viu? Desculpa aí. Desculpa aí. Então eu sou cachorrinho. Tanto aí. Mais um lançamento. A gente tá aqui no quarto, né? Vamos para o quinto. É isso? Um, dois, três, quatro, cinco. Sim. Quinto lançamento. Vamos lá. Mais um lançamento. Conhece-me a ameaça